Metrópole doida, mais de duzentos mil de motoca na rua por dia, faróis e buzinas acionados, custando por... Cara, minha coporra, começaram mais um reality show da motoboy, naquele modelo, tô com a entrega agora, ali na rua Santos Dumont, depois tem outra entrega pra cinco e dez, só não lembro o endereço, cara, só por Deus, eu tô com a motoboy amnésia, agora são cinco e um, então vamos ter que correr pra fazer rapidão essa primeira entrega, pra chegar o tempo na segunda, que se não você tá ligado, né cachorro, aí maia, ai pai, para, só por Deus, de vez em quando aí tá faltando vídeo aí pra galera assistir, é que eu tô meio desanimadão, cara, nossa, motinha quando o Neon Bell é outro, moto ficou pronta a pintura, só falta montar, aí fui lá no mecânico hoje, perguntei com o outro que ele ia começar a montar a moto, falou que só semana que vem, mano, aí desanimou o motoboy, viu, só por Deus, aí a boca não é boa, cachorro, aí desanima eu de gravar os vidinhos, né cara, pode ir, fia, que a preferência é dos pedestres, tá ligado, né, aí fiquei desanimadão, mano, nossa, só por Deus, viu, aí a boca não é boa, só falta montar a moto pra ficar pronta e já era, se pegar pra montar em, acho que, três, quatro horinhas, monta a moto, velho, mas fazer o que, né, o Deu Mecânico falou que tem umas motos na frente lá, por isso que, não vai dar pra montar essa semana, hoje tô gravando o vídeo na quarta-feira, nossa, tem quarta, quinta, sexta, quatro dias, só por Deus, cachorro, aí, bota a mão e chora, ai, pô, ai, para, eu aproveitei, passei no despachante pra ver quanto que eu vou, nossa, era pra mim reto, eu aproveitei, passei no despachante pra ver quanto que eu vou gastar pra transferir a cor da moto, vou gastar, ai, 800 conto, cara, 700 conto, que tem que pagar o licenciamento e as taxas lá, e mais 100 reais da vistoria, vou gastar 800 reais pra mudar a cor da moto, porque a moto não tá licenciada ainda, pode crer? Se ela já tivesse licenciada, ai, não precisava, ai, não ia gastar tudo isso, na verdade, né, só de licenciamento, eu vou gastar uns 370 reais, aí, coloca aí, mais 330 de transferência, mais 110, na mais 100 reais da vistoria, se que a moto fica prontinha, eu passo tudo, o passo a passo pra vocês, de como é que faz pra mudar a cor da moto, eu vou nessa rua aqui, Sandus do Mundo, 384, e é por aqui, cachorro, um pouquinho mais pra frente, aqui, ó, 384, 384, Vamos lá. Oi, tudo bem? Esse é o cartão, né? Não, não. Tá trocado já? Ó. É. Certinho? Obrigado, tchau. Já era cachorro. Ih, esse cachorrinho é isso. Será que vai correr atrás de mim? Será? Vai nada. Bora agora para a próxima treguinha. Lá na Rua Padre Carlos Corrêa de Toledo Melo. Nossa Senhora, lá do Santa Cruz. Pode crer? Perto do Caíca essa daqui. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, né, Leidão? Tá que ela é pau. Mais uma semaninha sem mensagezinha. Ai, meu Deus do céu. Depois que pagar todas as taxas, ó lá, fazer a vistoria, tudo, eu tenho mais dois, três dias para ficar pronto o documento, tá ligado? Aí a boca não é boa, né, cachorro? Tomar cancerinha, só por Deus, viu? Essa moto aí tá uma novela, viu? Bati ela em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Três meses já sem a moto, cara. Eu não vejo a hora de pegar ela logo. Tô trampando com a motinha da minha mina, pode crer? Peguei ela com 800 quilômetros rodado. Tá com quase 9 mil já, mano. Isso é louco, cachorro. Aí a boca não é boa. E a bicha tá doida, viu? Louca pra pegar a moto logo de volta. Tá pagando a motinha sem ter. Digamos assim, né? Porque quem tá usando é eu. Ela trepa aqui nessa escolinha aqui, ó. Alecrem dourado. Ou é, ursinhos cariosos. Sei lá o nome da escola. Cretinha pras esquerdas. Eita, tartaruguinha. Vamos que vamos. Sentido santa loucura agora, né, cachorro? Daquele modelo que fala. Assim que ficar pronta a motinha, eu pretendo fazer umas camisetas. Dependendo do tanto dinheiro que sobrar, né? Que eu não sei quanto que vai ficar pra arrumar ela. Nossa, cara. Esses 800 conto pra transferir a cor da moto que vai ser o foda que vai quebrar minhas pernas. Mas fazer o que? Já pintou, né, mano? Agora é só esperar. Mas a motinha vai ficar chica, hein? Acompanhando no Instagram. Só tem um spoilerzinho esses dias. Da cor da moto, tá ligado? Só quem acompanhar eu, tá ligado? Que cor que vai ser? Setinha pras direitas. Esperar, né, filho? Bom, não é minha? Olha, tomei mó chuvona, mano. Dei uma lavadona na XTzona. Passei pretinho, silicone, silicone no ar. O pá, mó talentão da hora mesmo. Fui pander a tuba. Firmeza. Na volta, tomei chuva. Puta chuva da porra, velho. Nossa senhora. Aí a boca não é boa, hein, mano? Cê é louca a chuva. Puta chuva que eu tomei aqui só por Deus, viu? Aí desanimou. Pior que tá chovendo todo dia aqui na cidade, mano. Nossa, aqui tá osso pra andar, hein, parça. Achei que o cara ia bater na moto. Aqui que é osso. Vamos, tá que é o pau, já era. Ah, cachorro. Ixi, olha, tá uma bagunça o trânsito aqui, velho. Chega ali, tem um caminhão na frente parado, que não pode parar ali. Ai, meu Deus do céu. Ai, pai. Vamos acelerar aqui. Mete marcha, cachorro louco. Cê tira o Santa Cruz agora. Rua Padre Carlos Correio de Melo. Agora eu não sei se é a última ou se é a segunda rua do bairro. Tô na dúvida. Terceira rua, sei lá. Vou ter que dar uma procurada. Se não tiver... Placa na rua, fodeu, cara. Aí fodeu, doidão. Ele vai ter que procurar no Google Maps, né? Salvador dos Motoboy. Os Motoboy Nutella. Ah, cachorro. É, assim que aprende, né, mano? Tá ligado, né? A cor da minha motinha nova ficou chique, hein, cachorro. Só que não ficou da cor que eu queria, tá ligado? Eu queria uma cor mais... Aquela cor, só que num tom mais escuro. Só que ficou num tom mais clarinho. Pode crer? Mas tá bom, né? Vai ser uma seriezinha diferenciada. Não vi nenhuma dessa até hoje. Procurei na internet lá e eu só vi uma titã dessa cor, mano. Pode crer? Ficou chique, hein? Ficou pelo do carneiro. Então, quem não acompanhou no Instagram, acompanha lá. Arroba Roninho 660. Várias historinhas muito loucas. Em breve eu postarei mais um spoilerzinho da cor da moto. Tá ligado? Então, você tem que acompanhar nós lá, né? Vamos que vamos, cachorro. Tô meio que atrasado já. 5 e 10 em ponto. Chegou uns dois minutinhos atrasado. Só não pega nada. Pô, pardre Carlos Corrêa de Melo. Número? Número tá onde aqui? 2,61. Tá que ela é pau, né, cachorro? E o tempão? Parece que vai chover, hein, mano? O tempo tá meio escuro pro lado de lá. Tá marcando chuva até a semana que vem, cara. Todo dia tá chovendo. Só por Deus, viu? Carnavalzão aqui foi só chuva. Chovia, depois parava, depois chovia de novo. Vamos, carrinho. Vira, pelo amor de Deus, cara. Nossa. Tem uns caras quebrados pra pilotar, viu? Só por Deus, cachorro. Chama nas entregas. Hashtag chama nas entregas. Daquele modelo que fala, né, parça? Setinha pra direita. Agora aqui, ó. Entrar no bairro Jardim Acuríze, Santa Cruz. É aqui mesmo. Esse aqui vai virar? Acho que não, né? Não deu seta. Tá, que cala é pau, doidão. Sentido. Parada de caras com o Edmelo. Lembrou 61. Tamo quase chegando já na entreguinha. Precisar de película pra celular, hã? Lá de Asmadri, lá tem as melhores, viu? Película, celular quebrou, leva lá que eles arrumam de um dia pro outro. Levou hoje, amanhã você já pega. Chama que chama. Fala com o Emerson lá, parceirão nosso também. Doutor Coronel. E agora? Ou é essa próxima ou é outra. Não tem nem a plaquinha aqui, mano. Olha, Correia de Costa. Ali é Costa. Correia de Melo. Número 61. Mariana. Mais pra frente aqui, cachorro. É por aqui já, ó. Tá ligado? Chegamos. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Um pra cá, sendo que não passa, véi Aí fecha o trânsito dos motoca Vamo buzinando, né, mano Porque o bagulho é louco aqui, véi Essas horas aqui é sinistro, doido E o semáforo aqui tá fudido ainda Tá uma bagunça do caramba Já era, vamo que vamo E é isso aí, galera Vou ensinando o vídeo por aqui Vai deixando likezado pro motoboy, é nóis Falou, 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 fui Passa, que não abuse, passa no vermelho Deus guarda o motoboy, ele vem